Salve rapaziada, tamo aqui em Emerald Coast rapaziada, tamo no mapa novo Eu só entrei no mapa, configurei tudo certinho aqui pra começar a gravar pra vocês e vamos começar, beleza? Vamos fazer aquele vídeo mostrando meus primeiros minutos aqui no mapa e o que que eu achei, fechou? Não sei se vamos encontrar bicho bom, não sei ainda quais armas vou usar, mas vou decidir enquanto entrar aqui, beleza? Eu quero mostrar a exploração do mapa pra vocês, eu tô muito feliz porque mais uma vez conseguimos acesso antecipado E tudo isso é graças a vocês, agradeço a todo mundo que dá like, que compartilha os vídeos, que se inscreve no canal É graças a você que a gente consegue ter uma visibilidade aí, mesmo que pequena, mas ainda assim a empresa consegue olhar pra gente E falar, ô, joga um acesso antecipado na mão desse gordola aí, que ele vai fazer bonito, fechou rapaziada? Então vamos dar um continuar aqui Cê tá doido? E vamos chegando, ó Pode ver que eu vou voltar no mesmo lugar do começo aqui, comecei agorinha, agorinha Só coloquei, configurei, todas as paradas O cara já mandou um dia, colega, nem te conheço, irmãozão Eu deixo tudo desabilitado, tá rapaziada? Depois eu vou fazer as missões do mapa, mas por enquanto não vou seguir a missão E nem dar muito ouvidos ao tiozão da reserva aqui, como eu geralmente faço, né? Quem já assiste há um bom tempo, o nome do cara é Robert Beleza, Robert, mas hoje não, beleza? Eu vou começar explorando o mapa, meu amigão Não tá tocando musiquinha também, porque eu deixo as musiquinhas desativadas Mas vamos ver, né? Depois que passar aqui eu coloco a musiquinha desse mapa aqui ativada Porque pode ser que valha a pena Já tem um mirantão aqui, hein? Já vamos direto pra ele, que eu já tô vendo ele aqui, ó Cheguemos Aquilo ali é um bicho? O que é aquilo ali? Tem um bicho ali, não Tô doidão Ah, esse aqui é meu dog, rapaz É, Tibur, você tá aí com nós, ó Mas tem bicho aqui sim Rapaziada Rodando bem Vegetaçãozinha parecida com a da savana Bem colorido o mapa Todo um horário aqui também Very crazy, né? Vamos ver aqui Dessa vez o Beta manteve a minha grana O que é muito bom e manteve tudo Nossa, que delícia, velho Finalmente pensaram os criadores de conteúdo Vamos analisar essa bostega aqui Raposa vermelha Eu quero bosta diferente, rapaziada Vamos chegar aqui no... No queridíssimo mirante Daqui a gente vai traçar uma... Uma linha pra gente ir seguindo Deixa eu ir aqui Deixa eu ver o binóculo que eu tô Já tamo meio armado, né? Então... Se eu avistar um bicho louco aqui Já sai na loucura também Fechou Bora pro primeiro mirantão Ó, aqui tem mais... Mais umas vegetações Provavelmente vai ser dessa raposa, né? Provável que seja Ô, Doc Tá fazendo um barulho do diabo Cinzento Canguru cinza oriental Já achamos uma pegada de Cangu Johnson aqui Que isso? Passou um mosquito aqui Será que isso aqui então é? Vamos ver o que é isso aqui Ó a codorna dos restolhos tá aí Rastro de canguru no trote Rapaz, tá promissor aqui essa pegada, hein? Depois vai ali na beira dessa água Pra ver se a gente acha alguma coisa Tem uma aguinha ali Mas tudo tem seu tempo Bora subir aqui Talvez esse aqui fique um vídeo um pouco longo, tá, pessoal? Que eu gosto de fazer um vídeo mais longuinho assim, ó Pra conhecer o mapa Eu acho que vale mais a pena do que fazer um vídeo Normalmente eu faço vídeo aí da casa dos Dezessete aos vinte e trinta minutos Então Hoje pode ser que passe de meia hora Raposa vermelha em fuga Raposa, na moral, vai embora Não sei que seja uma lendária, né? Mas acho que não vai ser, não Tá ali, ó A nível quatro Tô chegando aqui no mirante Vamos ver o mirantão simplão Uma mesinha ali pra nós montar Vamos dar uma olhada por cima aqui no mapa Sempre bom, né? Bonito Aí, já abrimos o primeiro posto aqui, ó Indo pra esse posto Provavelmente a gente tromba a bicha, hein? Vamos lá Achei umas cabras selvagens aqui, ó Mas nada muito interessante Mas elas tão no caminho Passando ali na frente eu vou conseguir observar melhor elas As cabras selvagens é um bicho que já tem no jogo Então não me desperta tanto interesse em mostrar no vídeo A não ser que tenha uma ali Apetitosa, né? Aí dá-lhe chumbo Codorninha ali no chão, ó Codorninha do restolho Deixa eu ver se eu mato ela Ih, rapá Eu acho que eu espantei ela, não Não, só deixei ela em alerta Ah, agora fugiu Olha, tinha outra lá, véi É, não acertemos, mas tá valendo Vira que segue Codorninha é nova, mas ainda assim é uma codorninha Acho que não muda tanto, né? Da codorna que a gente já tem Mas ainda assim é um bicho novo Depois eu vou tentar pegar pra gente poder também Ver a questão de troféu, né? Quanto precisa pra sedima e tal Ali tá um monte de cabra que eu falei, ó Elas tão comendo Não sei o que tem interessante ali na terra seca Não tem nem vegetação onde elas tão comendo Mas tão comendo Deus que ajude, né? O som do mapa tá bem legal Tem barulho de sapo no fundo Tem uns barulhos que parecem cobra E se tratando da Austrália talvez seja Tô chegando aqui no primeiro Posto avançado Já tem aqui, parece um mataburro É um naipe de uma fazendona, né, galera? Tem ali alguns silos Tem aqui um celeirão Tem uns maquinário parado Tem um gordo pulando Isso aqui, essa parte aqui O Jax mostrou em live, né? Tem até umas lavadoras de roupa ali Mas não vamos lavar roupa hoje Vamos Vamos seguir E Tamile, o primeiro posto aberto aqui Tibúrcia correndo feliz Não fica de boa aí, desgrama O que é que aquele monte de bicho Ele é na Austrália? Esses insetos aqui Pode te matar, né? Deixa eu achar onde que tava os insetos Deixa eu ver Ó, aqui tem uns insetos grandes Em Austrália O bicho é louco mesmo São mais ou menos do tamanho De um beijaflor Os mosquitos daqui, ó Debocha Deixa eu dar uma olhada aqui No mapa A gente pode seguir pra esse mirante aqui Ou pra essa Essa nova casinha aqui Eu acho que eu vou pra essa casinha E depois a gente vem pra esse mirante, hein? Vamos atravessar ali E ver se a gente acha bicho Um quilômetro Vamos andar No começo do mapa Não temos preguiça de andar, não Bora Rapaziada, achei uns veados vermelhos ali, ó Não é a nossa intenção Matar um veado vermelho Porque já é bicho que já tem Mas é um set bonito Já vamos ver o horário deles ali E a do vermelho Ele bebe das 6 às 10, né? De praxe Vamos chegar nele ali antes, então Tentar fazer um abate nilson E depois a gente segue Rumo lá pra aquela Pra aquela casinha Por enquanto não demos sorte em bicho novo Aliás Achei uma codorna do restolho ali Mas eu atirei o que sei, né? Mas já achamos pelo menos a pegada do canguru Eles estão tipo numa espécie de negativo aqui Eu tô com um vento bom Ó o porco também, ó Achamos o porco também Aí, ó Tudo que já tem, né? Já achou Os que não tem aí é difícil Porco não anda sozinho Geralmente Já tem um nível 3 ali Macho Beleza Vamos largar os porquinhos aí Eu acho que o Veado vermelho Se tivesse que escolher na vida real Matar um porco Ou um veado vermelho Seria o veado vermelho Então vamos pra ele Mas já peguei ali Deixa eu ver a zona do porco Comendo das 6 às 10 Eu acho que esse é um horário mesmo Dele lá em Auaroa, né? Vamos pra cá Depois tem que lembrar De pegar chamariz Para os bichos que já existem aqui E ver se tem chamariz novo Provavelmente sim, né? Essa mata aqui Ela é bem fechada E essas raízes aqui Dão uma confundida no caboclo Cheguei aqui Mais ou menos Onde os bichos estão Cadê o nível 7? Olha ele ali, ó Bem bonitão Vou tentar dar Eu não consigo ver Se ele tá na frente da preda Tá na frente da preda Pronto Tirei de M1 Vamos buscar o bicho Bem bonito o mapa tá, viu, rapaziada? Tá muito, muito, muito No capricho mesmo Até agora tá rodando Sem queda de FPS Mas eu tô no PC novo É, o meu PC antigo Não tá mais comigo Tá aqui no quarto Mas não tô usando Então Não sei É, fazer uma comparação Desse aqui Pra outros lançamentos de mapa, tá? Pra ser honesto Tem que dizer que o PC aqui É melhor que o outro Então não dá pra fazer Uma comparação direta Tá morto aqui na frente já Tô sempre olhando aqui na Pras, pras frentes Pros lados Onde eu tô indo Olha aí, ó Primeiro Chital já vai vir também Chital é classe 3 Eu não posso matar com M1 Deixa eu ver o que eu tenho aqui 2, 4, 3 Beleza, dog Deixa eu pegar aqui Outro animal que já tem, né? Pegamos aqui um nível 7 Pardo Ele tá alertinha Vai morrer o Chitolinha Vamos que vamos Tá no caminho Vai rodando Oi, rodando Morreu também o Chitola Já taca ali o dog Já vamos ver isso aqui Raposa vermelha Eu vou liberando Zona de necessidade Pra saber o horário dos bichos, né? O que tal o sangue do O Chitauzinho tava sozinho Não faço ideia Se é porque aqui Eles vão ficar mais sozinhos mesmo Do que em grupo Mas ele tava solo Tá aqui na frente já, ó Caidão ali Vou dar uma olhada lá pra meiuca Pegamos o Chitauzinho Aqui Deu prata? Uai O que que eu fiz? Órgão de troféu atingido Ah, eu devo ter atingido O segundo tiro Na cabeçota dele Vamos ver detalhes do abate É isso que acertou o crânio dele 191 de troféu A tela tá diferente Aqui a gente vai demorar um pouco Pra acostumar Mas tudo bem Vamos ver aqui em detalhes Ok Pontuação real Ok Vamos aceitar o Chitau Valeu aí, né? Também a gente aproveitou Pra dar uma olhada na Tela de recolhimento Vamos pra essa casota aqui, ó Temos 700 metros ainda pra correr Bora Tem gamo aqui também Em fuga Tá, tem o Chitau em fuga Ali apareceu o gamo em fuga Mas o gamo eu não vi Deve ser o meu Great One Confia Opa Agora sim Chamou na advertência aqui Um Kangoo Johnson Mas não vou mentir Eu não vi ele Eu vi uma Restolho pousando ali Ota Difícil de ver, bicho, rapaziada Ah, lá O Kangoo vai ser nove, cara? Olha o Kangoo deitado de barriga pra cima Coçando a barrigota Vai debochando do Kangota Olha lá, doidão Caralho, Kangoo só de buenas Kangoo vai ser lendário Sério? Isso, produção? Beleza, vamos lá pegar o Kangoo Ha, ha, ha Primeiro Kangoo Jeverson Que a gente acha aqui Maluco, tá igual eu Almoço domingo Depois do almoço Eu tô assim, ó Deitadinho Vocês tiram todo mundo Eu dei o Chris coçando a barriga Nice do nice do Biro Johnson Caralho Kangoo lendário Debocha Pardo e cinza Aquele Kangoo já morreu Vou pôr o Dog pra procurar ele Deixa eu ver aqui A zona dele Ele descansa das seis a nove Muito bom Hum, não deu tiro bom Onde tava os seus pulmões Onde tava os seus pulmões, Kangota? Oi, no Dog Ele tá morto aqui Caramba Mas tem A desgrama de codorna Tem sem dó Ó Muita codorna Tá falando que é a codorna do restouro Mas essa aí sobrou, viu? Nossa Porque tem muita Vamos aí Ó O canguru tava igual O paulão de esmaio Do São Paulo Quem lembra do paulão de esmaio? O cara tá dando entrevista e desmaiou Por aí, ó Tá igualzinho Espero que no trabalho dia a dia Eu possa demonstrar o meu O meu valor Está dispensando Opa Ele Canguru Paulão de esmaio Vou até aprentar esse cangota aqui, ó Dormindo suavão Vamos dar uma olhada aqui O canguru Diamante Ele precisa ter 492 De troféu Fino do Blabble Vamos seguindo aqui, pessoal Agora já pegamos o canguru dormindo Temos que seguir aqui Ali tá nosso próximo posto Os amigos dele Fugiram pra esse mesmo lado Talvez a gente veja eles aqui pra cima ainda Mas não é uma certeza, né? Mas eu vou dar uma chegada ali pra ver Vamos ali pra ver Quero ver também se temos Chamarizes pra canguru Eu notei que eles não correm tão rápido Quanto no clássico, né? No clássico, se der um tiro lá O canguru invoca o Sain Bolt Quero ver quem pega O canguru Paulão de esmaio Deixa eu ver se isso aqui é um ponto alto E se for eu tento pegar os cangurus Na parte de baixo ali Mas eu acho que essa hora Eles já estão em Nárnia já Achei umas cabras aqui É, os cangurus Depois eu volto naquela zona ali pra procurar Tinha um nível 7 lá, né? Quando aí tenta arrebentar ali Ah, esse posto aqui já é mais minha cara Ó, beira da estrada Mesinha ali pra tomar um teres Casinha diferenciada Gostei O que que tem aqui? Opa O que que tem aqui? Simplesmente o... O posto pra você pegar Ó, uma anteninha ali pra ver o jogo do Tricas Gostei Vamos ver por dentro desse posto aqui Ó, o banheiro aqui é mais moderno Que nos outros mapas Vamos ver a caminha Ó o rádio Quem nunca teve um rádio desse aqui em casa Não sabe o que é viver Opa Um banjozinho Acho que é um banjo, né? Pra tocar um Alan Jackson E é isso aí ali Como é que isso aí já é um novo mapa depois desse, né? Só Deus sabe Vamos ver aqui, pessoal Pra onde que eu vou agora? Ah, o canguru dorme ali até as nove Agora é nove e sete Então por isso que eu não achei ele de volta Depois a gente tenta achar eles lá Ah, vamos subir A gente passa por esse lago E depois vai pra esse aqui Ou a gente vem... Ah, agora eu tô em dúvida, hein? Eu acho que eu vou vir pra esse... Esse... Mirante ali, ó Aqui tem uma tela do MagP Já vou tirar um printão Quero nem ver Ah, vamos dar uma chegada na loja também Ver o que tem diferenciado Pra gente poder... Tá puxando aqui pro nosso inventário Cheguei aqui na lojinha Vamos lá Estoque Vou criar um novo Cadê? Já tenho, né? Aí lascou Ah... Tá, deixa eu pensar Ó, aqui Equipamento 1 aqui Boa Vamos renomear ele pra Austrália Ah, ok Deixa eu ver O que que eu posso tirar daqui Não vou usar isso aqui Já vale Vou usar Vou usar Vou usar Isso aqui não Vamos ver o que mais que tem aqui Chamariz de Ganso Pega O que 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 é isso aqui, véi? Ganso Pega é o MagP? Deve ser, né? Vamos puxar aqui É, vamos ver o que mais que a gente tem aqui Diferente Se é que tem É o MagP aqui, ó É, aqui vai se chamar Ganso Pega Cê tá doido Pega no Ganso aí Vamos sair do Chamariz Ah, não precisamos levar esse binóculo por enquanto Então, em armas Talvez agora eu consiga levar A Caça Johnson Boa Já tô com a Birdshot Ah, vamos lá em Chamariz de novo Porque eu tenho que puxar aqui Chital Vou ter que tirar isso aqui Mesmo tendo o Gama Eu vou tirar isso aqui É, não vou conseguir levar todos os Chamariz não, rapaziada Fiz aqui uma Opa Fiz aqui um estoquezinho Deixa eu salvar Pra Austrália Por que que eu não tô salvando? É R agora Beleza, agora tá salvo Vamos continuar a andar, gente Eu fiz ali um setupzinho mais ou menos, tá? Pra tá Caçando aqui só pra quebrar um galho Mas agora a gente tem um Deixa eu ver onde é que ela tá M1 Ok Eu não vou poder por enquanto atirar nas cabras Vamos lá em Armas Por uma Cassiatore Aqui Munição Aí Se passar a Codorna Na Idali Louco que agora já dá o barulho do bicho em fuga Da hora Acho que é mais Isso aqui não tinha, né? O bicho fugia Você não via Agora dá o aviso ali Que ele fugiu Deixa eu dar uma olhada no chamariz do Magpie Aqui Vamos ver como é que tá Aqui ó Ganso Pega Tá legalzinho Tá ruim não Só faltam umas banderolas Pra nós ficar saquaiando aí Igual o clássico Aí ia ficar show de Nelson Que porcão bonito ali Ah, eu vou dar um tiro nesse porco aqui Tá bonito demais pra eu não atirar nele Bem na cacunda do bicho Já ficou O que que tem ali? Ah, canguru em fuga Diabo Vamos buscar o porco Foi mal, canguru Era o meu lendário, hein? Confia Cara, esse porco tá muito grande Isso aqui é Chamar o Cristiano Paulo aí João Iscarioto Gildão Luiz de Carlo Raul Bigodinho Pro fofes fazer um Uma taxada de torremo Pra nós aí, ó Tamo se convidando Mas ali embaixo É capaz eu conseguir ver os Os cangurus depois Servo porco Também passou por aqui, ó Que é uma outra espécie nova Já achamos outra zona Daí de espécie nova também Esse porcão tava bonito, cara Tinha que ir nele Ó Coisa fina, gente Valeu aí Fez seu papel Raposa chamou Raposa que se lasque Olha ela ali, ó Calma aí, né? Vai que eu falo assim É uma lendária Mas era fêmea Raposa vermelha Fêmea não dá nada O servo porco Já vamos dar uma olhada No horário dele aqui Servo porco Come aqui das 4h às 7h Beleza Vamos pra lá de novo Que é pra onde eu tava vindo Tava indo aqui, na real, ó Vê essa região E depois a gente sobe Lá pro mirante Aquela última zona de canguru Que eu achei Até as 9h Eles descansavam Então agora Eles devem estar Em outro horário Vamos descobrir Se eu achar eles aqui O que eles estão fazendo Essas horas Mas vamos chegar aqui Antes que tenha um ponto De interesse Aqui, ó Na verdade O meu ponto de interesse É uma barraca, né? Eu achei que era um ponto de interesse Mas é uma barraquinha Pra ser construída Quem diga Que esse lago aqui Deve ter uma Uma boa atividade Mas eu não vou construir Ah, vamos construir Pra ver como que é a barraca, né? Tem isso também Nem todo esforço é perdido Opa Ou é, né? Porque eu não tô com raí Achei É igual a da savana Igual a da savana Ó, bateu o martelo aqui Vamos ver Vou andar até aqui, ó Porque aqui Vai começar a ficar montanhoso Se eu cortar caminho Depois eu não consigo passar E aqui eu sigo a estrada reta Até o mirante Vamos dar um rolê Ó, a água tá bonita Vamos dar um rolê aqui na beirada Pra ver se a gente acha Alguma zona Alguma coisa diferenciada Até agora Riozinho Tudo umas aguinhas rasas, né? Mas é o que acontece lá mesmo Galera, vai ser bem difícil De ver bicho No meio dessas Essas matas aqui, viu? Esse aqui vai ser um mapa hardcore Na questão visão Na questão de avistar animal Vai ser bem hardcore Pelo menos animais Que estão aqui nesse horário, né? Olha os bichos gritando pra cá Mas não tem Esqueminha de som nenhum Acho que é som ambiente A gritaria do cão Deixa eu ver Chegamos aqui Então podemos marcar ali agora Só a gente andar reto aqui Que a gente sai lá no mirante Daí a gente vê o que mais que tem As estradinhas lá em Revontule Pelo menos elas me dão sorte Que geralmente passa bicho bom correndo Vamos por aqui, né? Vamos confiar Ó, sambar Sambar tá chamante aqui, ó É uma feminha Mas às vezes estão em grupo, né? Eu não sei O sambar também é um animal novo Um animal que existe no Brasil também Só que mais na época do carnaval Será que o do veado vermelho chama o sambar? Não Chamariz ronco de veado Ele tá por aqui? Não Queria ver se ele chama Mas ele não chama o sambar, não Ó, eu não achei o sambar ainda Mas achei uma zona ali Vamos ver se é dele Se for, pelo menos a gente fica ligeiro Nos horários Já tem um rastro dela ali Vamos ver o que que é Tá em fuga já Fugiu E por fim A zona era de sambar Tá bom Pelo menos a zona, né? Pegou aqui, né? Tem dois só comendo nesse horário Não consegui ver pra onde foram Ó, tinha um sambar macho junto Achei a pegada dele aqui agora É, rapaz Vai dar trampa Até a gente acostumar o olho com a vegetação Vai ser tenso de achar bicho Mais pegada de sambar Pra esses lados aqui Vai ter bastante sambar Pelo jeito Porque esse aí já é outro O que eu vi lá era de 300kg, né? Esse aqui é um pouco menor E aqui tem outra zona Já vamos dar uma averiguada aqui O que que é Chegamos aqui no mirante Vamos subir Vamos liberar mais uma parte do mapa aí Esse mirante aqui Parece que é bem alto Ih Você é doido Se fosse na vida real Eu já tinha desistido já Chegar aqui E Tami Ó, essa parte aqui é bem fechada, hein, galera Essa partezinha aqui Vai ser a parte hardcore do mapa Até agora Pelo que eu vi aqui É onde o bicho chame Você não vê Ah, mas aí Já liberamos uma Lago aqui Eu notei aqui que os lagos Tirando essa parte aqui Ó, mas até agora Os lagos são meio que afastados Dos postos Vamos pegar essa casa aqui E depois eu já sei pra onde eu vou Depois eu quero chegar Nessa região aqui, ó Talvez daqui A gente vem pra cá Essa região aqui Muito me interessa Provavelmente Magpie Ou o ganso Pega Porco puto Na advertência Já matei um porco hoje Deixa eu ver minhas armas aqui Ah, tá Essa aqui é a 303 Beleza Eu vou ficar com ela Se o porco me atacar Eu dali nele É você, porco Quer ver quem vai me atacar Essa praga aqui Entrou em fuga Não vem porque é cagão Olha os cor aqui Tudo correndo aqui, ó Estamos chegando aqui Em mais um posto Esse aqui é luxuoso Aqui é o posto Dos burguês safado, ó Aí, ó Piazinha Churrasqueira gás E quebra as pernas, né Podia jogar uma brasa ali Dá nada não Uma mesona aqui, ó De madeira de demolição Vamos pegar aqui Olha esse local Esse aqui, ó Ar-condicionado Bom Me gusta Muito bom Vamos ver daqui, rapaziada Ah Daqui eu acho que o esqueminha Era a gente seguir esse rio Até esse mirante aqui, ó Vamos posicionar ali Bora Vamos correr Porque Eu vou abrir o máximo de mapa Nesse vídeo aqui Pra depois só chegar Da TP e procurar bicho Tem um gamo ali Esse gamo tá com a cor cabulosa Acertei ele Morreu Vamos buscar esse gamo aí Tá com a corzinha diferenciada, né Pode ser que seja só um comum Mas me pareceu diferente Vamos lá buscar o bicho Ó Sambar passou aqui Sambando a nossa cara Porque passou sambar pra todo lado Não vi nenhum Essa área aqui me lembra um pouco Parque Fernando, cara Não sei porquê Mas me traz uma lembrança De Parque Fernando Ó quem tá lá, ó Mais um Gamma Origina E tem outro Ali também Pelo visto Esse laguinho aqui Vai ser o grind do pessoal Vai ser nesse lado Quem for grindar aqui, né Mas olhando a primeira vista Eu acho que é melhor Em ter o Aroa Porque acho que vai ser O mapa mais aberto Pro grind Aqui tem mais bicho ali Que eu vi Não adianta se esconder Não, rapaz Eu vi que você tá aí Deve ser um outro Gamma Mas ele simplesmente Cagou pra minha existência Ou pode ser Chital Também tem raça Chital aqui Gamma em fuga E o que eu matei Tá aqui, ó Pegar o bicho Caramba Gamma Chocolate Muito bonito, rapaziada Olha isso aqui Bem bonito mesmo, hein Eu vou taxidermizar ele Primeiro Gamma assim Compensa taxidermizar Tirar aquele print O microfone tá na frente aqui Mas consegui ajeitar Bem bonito mesmo Taxidermizado Vamos aceitar Essa raposa aqui Tá chata, hein Chatona, hein, raposa Mas pra nível 3 Ali mais Gamos Vamos tentar matar aqueles ali Será que aqui os Gamma Vão ser tudo dessa cor aí? Parece, né? E acho que vai dar pra dar uns tiros Um ficou, o outro foi Boa E aqui E aqui Regiãozinha bonita, hein, galera Regiãozinha aqui Bem bonita Vai dar até pra tirar Uma foto Aqui, ó Fotona Coisa linda Vamos buscar os Gamma Riozinho aqui Pelo visto Vai ser bom pra grind Mas eu acho que se eu for grind A Gamma Vai ser no Auro, hein Auro Ou talvez até a Hirschfelden Matamos Gamma aqui O famoso Gamma Chocolate Pra chegar Tá os dois aqui pertinho 303 é Diferenciada, cara Que arma boa Não, esse aqui é um escuro Bonito também Vamos ver esse outro aqui Esse é o Chocolate Muito bonito esse Gamma, cara Vitão de Dinheiro Agora daqui Vamos andar aqui pra esse Alagadinho aqui E daqui a gente vai pra cá, ó Vambora Vamos ver o que a gente encontra aí Viado Vermelho Passou em marcha aqui também Essa regiãozinha aqui Com aspecto de mangue Não sei se vai ter Mas já é uma regiãozinha Que dá a entender Que vai ter uns Uns crocodiles esperando, né Passaram uns Gamma Fugindo aqui Não sei, né Pode ser que eu esteja doido Mas Ou não Tem uns Gamma ali na frente Deixar os bichão em alerta Alerta ao caramba Saíram no mundo Pulando Que sabe Tem um Gamma grandinho aqui, ó Rapaz A vegetação está protegendo ele, hein Ali, ó Nível 4 Eu acho que atravessa ele ali Não sei Vamos lá pra ver E aqui já saiu uma galera correndo Olha ele ali, ó Morreu São as feminhas Só que esse Gamma aqui Parece que já é daquela corzona normal Aquela que a gente tem nos outros mapas Ele é um pouquinho mais alaranjado Mas só à primeira vista Aí, ó Tá parecendo Esse aqui é um Chitau, né Não, parece um Chitau, velho Essa regiãozinha aqui Tá parecidinha com região de crocodilo Não tem como Ali a gente tem um Raposinha Tirando um sono Tem mais Gamma chamando aqui Minha advertência Ó, outro nível 4 Me gusta Foi Foi Tá aí, tomou um tiraço Na bunda Mas o outro ali, né Deu aquele tiro Marotex Até agora pouquíssimas espécies aí, né Achei um Canguru Das espécies novas Mas é isso aí Até agora Não tive sorte Mas um dia é da caça E o outro também, né Mas vamos andando Daqui a pouco o crocodilo Lendário aparece aí O que tem aqui? Essas árvores aqui, ó Dá a impressão que é um ente Do Senhor dos Anéis Vai criar vida a qualquer momento O famoso Barbárvore E sai dando tapa em geral Ah, ali, ó Ali tinha um cervo-porco Feminha tá ali Vamos largar ela pra lá Daqui a pouco Não é achar outro Vou pegar aqui Esse nível 4 O escuro Eu achei que era mais clarinho Esses bichos aqui Não, mas é o escuro mesmo Vamos continuar No nosso objetivo De chegar aqui Nessa Nessa encruzilhada Da água Servo de Timor Esse aqui é o Rusa, né Acho que seria o Rusa Tá marcando aqui Servo de Timor Caramba Fizeram uma tradução Very crazy aqui, véi Bom, não sei se é ele Creio eu que é ele Porque o Sambar Tá Sambar O porco O viado-porco Tá viado-porco Então esse cervo de Timor aí Oh, achei o primeiro Achei o primeiro crocodilo Rapaziada Um nível 6 Nossa Até 856 quilos E tem um do lado dele O que que é? Uma fêmea, será? Vou tentar pegar com a arma aqui Tem um média e um 6 ali Deixa eu marcar eles Falei pra vocês Que aqui parecia muito Que eram Um rolê desses Vamos passar aqui o redutor O bicho parece que é grande, hein E aqui pelo menos Se ele não boiar É raso Não dá nada Tá com bug, né Agora se fosse os jacarés Do Mississippi Não é que ele tava enrolado Só que assim O crocodilo Eu não sei até onde Eu posso ir em pé Então vamos agachado Já fazer a coisa Como manda o figurino Agora eu não sei Se o troféu dele É o comprimento Igual é o jacaré, né Então eu tenho medo De dar um tirão na cabeça E não dá bom Opa, esse aqui é É ganso Olha 4, 2, 2, 2, 2 Aí temos o ganso E já sabemos mais ou menos Pra onde procurar Aqui já começou a aparecer Bicho novo, ó Foi 2 Uma tacada só 3, né Que eu vi o sambar Ali em cima também Inclusive Ficar de olho Pra ver se aparece ainda Agora eu vou deitar Porque eu não sei O comportamento do bicho Não sei qual que é O meu vento Não tá aquelas coisas As folhas aqui Tão dando uma flutuada E tal Mas tudo bem Eu vou deixar 7 milímetros aqui Em 75 Porque eu acho Que eu vou pegar ele Abaixo dos 100 metros Vamos ver se eu consigo Enxergar eles ali Bocona aberta Tão calmo Vê se tem mais algum Pra cá Não vi nada Então vamos Então calmo A gente vai Tá descansando Já vamos ver O horário Eles descansam Das 8h ao meio-dia Pessoal Acho que já vamos Dar Ele é classe 7 Classe 7 Então posso matar Então posso matar Com essa aqui Agressivo Tem um médio Agressivo Tem uma fêmea Tá agressiva Mas tá agressivo Que jeito Caramba Tinha mais fêmea Ali vamos Ficou agressivo Parada Aí não Pô Você é agressivo Amigão Vem na bota Porra Aí Aí Eu gosto Gosto Vamos ver Vamos ver Qual que é Do bicho Aqui Vamos ver Se ele é O filho Demônio Tá vindo Rápido Tá vindo Rápido Vamos ver Dog Em qualquer coisa Você chama o Samuel Irmão Tá vindo Aí Botou as caras Fui pistola Vamos ver Um ataque dele Senhora Veio Então tome Ó lá Mergulhou Que sabe Era um 5 Esse aqui Só que aí Ele não vai conseguir Fugir né Ó Vai morrer Vem cá Dog Eu esperava Um ataque Mais forte Mas foi bom Caramba Frente a frente Ali Ele veio rápido Cara Se isso aí For feito Também nos jacarés Vai ficar legal Vem Dog Bora Os Magpie Ali Dog Tá full Pistola Esse aqui Morreu Aquele ali Também morreu Aquele nível 5 Ali Vamos ver Pegar a zona Aqui Dar uma olhada Mais além Estamos livre Gostei Cara Agressividade Eu gostei Vamos dar uma olhada O órgão de troféu É o comprimento Rapaziada Então realmente Pode sentar Olha o tiro Na cabra Vamos dar uma olhada Aqui no Opa Está bonito Está bonitão Eu vou Taxidermizar também Primeiro Crocodilo De água salgada O nome do bicho Ah Deixa o taxidermizar Ah deixa eu taxidermizar ele Aqui Dar uma olhada No seguinte Troféu Diamante A partir dos 1015 de troféu Beleza O que mais que eu poderia ter visto nele aqui Acho que é só né Só isso Músculo O pulmão É 14% Dá bastante dinheiro Bichinho que dá bastante dinheiro Dog Achou outro bicho pra mim Olha ele aqui Nem vai precisar Doguito E ele é um classe 7 Tá pessoal Esperava que fosse um classe 9 Mano Esse aqui é um macho nível 5 Que me atacou Mas tem que dar órgão vital Entendeu Fechou Ah mas dá pra dar no cérebro O cérebro é vital Que daí conta o comprimento É isso É porque daí o crânio dele Não vai estragar o órgão de troféu Acho que é isso Vamos Aceitar que é um olivo O outro eu esqueci de ver o nome da Da cor dele Mas depois a gente acaba vendo isso aí Vamos Pra esse mirante aqui Tem mais aqui Vamos ver se o Dog Acha alguma coisa Não Agora eu vou Cacar esse ator Na mão Porque se passar ganso Eu vou tentar derrubar Um Magpie Nível 4 Tá atento É não deu Tô tentando acertar eles aqui Mas não deu certo Opa Barulho praticamente o mesmo do jacaré Não sei se na vida real são parecidos Acredito que sim Por ser espécies parecidas Só que aqui é o seguinte Pra onde ele vai correr? Vai correr pra água E pra onde que a gente vai Mirar? Ô Mítico Salve pro Zé Graça Se estiver assistindo Tem um Mítico aqui na frente Aqui a vantagem é que se ele correr pra água Ele não consegue afundar A parada aqui é rasa Ele não vai ter muita vez Não Deixa eu ver quantos metros Que tava aquele Mítico ali 147 Se achar ele Vamos dar ali Mas Vai ser difícil de achar Aqui deu um em fuga já É um médio Tá em fuga Continua em fuga Amigão Continua em fuga Tamo junto Eu quero o Mítico Caramba A vegetação aqui Tá muito bonita Essa vegetação morta Embaixo das raízes Das árvores Aqui Isso aqui Tá caprichado Tá muito caprichado Esse mapa Até agora Não tive nenhuma queda De FPS Nada do tipo Fino do sino Do Birulino Vamos procurar o Mítico Aqui Onde é que tá Essa miséria Ele já deve ter entrado Nessa água E saído de rolê Opa Pai Se isso aqui For um arroto Só escutando eles Aqui O doco Por favor Deita aí Ó lá Rapaziada Ó Ó Brabo Ali ó Fica de boa Aí fia Queremos O Mítico Se é que eu vou achar Ele agora Mas ele tava por aqui Ela tá agitada Ó A tomada No Jiraya Tá em fuga Tá em fuga Tá em fuga Tá beleza Vamos ver se a gente Acha o Mítico Então Dog Barulho Para a direita É a fêmea Vamos ver aqui Para Para a nossa frente Se dá bom Tá aqui ó Olha lá Ele correndo lá Não Esse aqui é um 6 Tá agressivo Os bichos aqui estão loucos Olha lá Ó Me respeita Ai Errei o que sei Me defendi Mas errei o que sei E nessa hora Ele deve ter dado Chance Do outro fugir Rapaz Fui achando Que era o Mítico Que era o 6 Virou uma ziquezira Do inferno Mas eu gostei Galera Gostei que o bicho Ataca rapidão Só não gostei Que agora Estou atolado aqui Vamos achar O caminho aqui Ih rapaz Se se enroscar Aqui É GG Crocodilson É aqui Não vai dar Para passar não Aqui Talvez a gente Consiga Aí ó Consegui matar O canguru O crocodilo Que era dois bichos Que eu queria muito Mas eu queria Um Banteng Também Mas hoje Não tive sorte Eu não sei nem Para que lado Que existe Banteng Aqui Aqui Tem um ganso Voando sozinho O Mítico Nunca mais vi Mas outra hora Acha ele Caramba E essa árvore Aqui Flutuante Esse mapa Aqui é muito Cabuloso Ele é uma mistura De Parque Fernando Com Com Savana Cara Sei lá O Servo do Timor Aquele ali Eu acho que é um Rusa Vamos ver se tem Um macho dele ali Raposa Raposa do lado Pô Pode dormir Rapaziada Que eu fico na contenção Ah Vamos nessa fêmea Mesmo né Ela tá 218 Ah Mas tinha um machinho Acertei ele Ih rapaz Deu uns par de tiros ali Mas não vai morrer não Uma fêmea morreu Vamos nela então Só pra gente ver Pontuação de diamante Se eu tivesse visto Isso aqui Tinha ido nele antes Chegando aqui na zona Já vamos dar A liberada aqui Nos ícones do mapa Aí Vamos ver aqui A servinha Do Timor Ah Deixa eu ver Pontuação Troféu Tem que dar 148.78 Pra dar diamante O servo de Timor Que eu acho Que é um Rusa Mas ainda não posso Afirmar pra você Porque Não quero fazer merda Né Será que o outro Morreu Eu acho Que o outro Morreu Dog Faz a boa Meu querido Eu acho Aquele machinho Morreu também Porque ficou Muito escuro Aqui Vamos atrás Pra ver E tem aqui Também uma zona De codorna Dos restolhos O rastro de sangue Desse bicho Sumiu Mas o doguinho Tá indo ali Atrás E tal Só um ali Agora eu matei Esquece Esse aí Aqui Lá eu matei Matei Um nível 4 Lá Vem comigo Meu querido Vem comigo Esse aqui Não caiu Seguimos ele Um tempão E nada Achei que tinha caído Mas aí tinha outro Nível 4 Ali Já foi nele Né Aí ó Depois de muito tempo Achamos o que eu tava procurando Aí Nem tá deixando o sangue direito Miserento Que isso A galinha ali Feipa Um Zeteli Vamos atrás do outro Ali Que aquele outro Ele é mais bonitinho Tinha uma galhadinha E tal Pensando um bichinho Mais caprichado Que esse outro aqui E de novo Não deu Órgão vital Meu Deus do céu Tá triste aqui Não deu órgão vital Mas morreu rápido Tá valendo Pelo menos Vamos ver um pouquinho Da galhada dele Como que é Opa Canguru Canguru Aguenta aí Aguenta aí Deixa eu ver Se o senhor tá perto Vamos aqui Depois vai no canguru Não Já vou no canguru Agora Deixa eu marcar Onde é que eu tô Ah já tá marcadinho Exatamente aqui Depois vai embora Vamos ver se tem Cangurubão aqui Canguru bonito Canguru Vistoso Formoso E bem feito Faltou um chamarizinho De canguru Deve ser ali A zona dele Tô vendo Uma zona ali Ele chamou na advertência Mas até agora Não mostrou fuga Mandei o dog Deitar E tô ouvindo ele Aqui Tá dando uma subiu Aqui Que louco Ali Ele ali Canguruzinho alerta Ali Vou dar um tiro Quero nem ver Uh Tem uma galera Sete Três Dois Sete Rapaz Tinha uma galera Vem cá Doguinho Vamos pegar o outro Cangu Johnson Aqui Eles ficam Uns grupos Grandes E é o terceiro Quarto Nível 7 Que eu vejo Aqui Olha Vamos pegar a feminha Aqui Cinzento Vamos Aproximar Aqui Podia ter um Canguruzinho Na borsinha Ia ser o Fino Canguru 492 Para a Dima Pessoal Vamos Printar Esse aqui Também Vamos Aceitar Ela aqui Ops E vamos Ali em cima Continuar Procurando O nosso O nosso Servo De Timor Olha ele Aqui Foi o nível 4 Que eu abati Estava bem Perto Aqui De onde Estava O canguru Vai dar Para a gente Ver um pouco Da galhada Dele Ah Ele tomou Um tiro Muito Para trás É Pegou Músculo E estômago Ele Ele Precisa De 148 1.78 Para o Diamante Vamos Aceitar Aqui Deve ter Coisa Boa Aquelas Baixadas Ali Tem um Riozão Que a gente Pode Seguir Mas eu Quero Antes Abrir Esse Mirante Que eu Estava Lá Nele Quando saí Para atirar Nos bichos Estou 800 Metros Agora Pensa Num Gordo Que Correu Peguei No mirante Aqui Galera Lugar Bem Bonito Vamos Chegar Esse Mirante Aqui Parece Que é Diferente Dos Outros Ele É Tipo Um Triângulo Diferenciado Vamos Subir Vai Levar Um Tempo Para Chegar Lá Essa Paisagem Aqui Tem As Montanhas Lugar Diferente Você Está Doido Bonito Mapa Muito Bonito Só Que Bem Fechado Ele Dá Uma Mesclada Com Áreas Mais Aberta Mas A Maior Parte É Fechada Vou Falar Para Você O Bicho Chama Cadê Você Está Doido A Cheguemos Deu Aquele Rolê Monstro Para Chegar Até Aqui Deu Uma Travadinha Agora Que Eu Vi Na Cinematicazinha Raposa Está Full Pistola Vamos Ver Conseguimos Liberar Mais Dois Poços Avançados Agora Vou Para Esse Aqui Rapaziada No Momento Eu Estou Com Uma Hora E Quarenta Gravada Não Sei Quanto Vai Ficar Isso Editado Então Eu Vou Me Despedindo De Vocês Por Aqui Espero Que Tenham Gostado Do Vídeo O Primeiro Vídeo Do Mapa Eu Prefiro Ao Em Vé De Sair Caçando Mostrar O Que Eu Fiz O Que Eu Matei O Que Eu Encontrei Aí Sim A Gostei Bastante Do Mapa Acho Que Algumas Pessoas Vão Chiar Porque É Bem Fechado Algumas Partes Os Bichos Aqui Não Sei Se Aqui Ou No Jogo Em Si Parece Que Estão Um Pouquinho Mais Espertos É Notei Que Agora Quando O Bicho Entra Em Fuga A gente Recebe Um Alerta O Que É Bom Porque As As Você Acho Que O Bicho Que Você Estava Perseguindo Tá Ali Mas Ele Já Vazou No Mundo E Você Já Desiste Dele Canguru Bicho Difícil Eles Ficam Deitadinhos Ali De Pança Para Cima Bem Tenso De Ver O Bicho Mas É Legal De Caçar Porque Você Dá Um Tiro Eles Pegam Na Carreira Achei Que Eles Eram Lentos Mas Não Nesse Último Tiro Mas O Bicho Vem Muito Rápido Para Cima Provavelmente Se vier Dois Ou Três Você Vai Tomar Um Dano Considerável Tá Um Bicho Bem Bonito Também Então É O Seguinte Eu Gostei Muito Preciso De Mais Tempo No Mapa Para Dar Uma Avaliação Falar Para Você Que Nota Que Eu Dou Para O Mapa Mas Isso Vai Acontecer Em Breve Beleza Enquanto Isso Vou Continuar Abrindo O Mapa Aqui E Se Você Gostou Do Vídeo Já Deixa Nos Comentários O Que Você Achou Mais Legal Do Mapa E O Que Você Achou Mais Chato Mais Zoado Para Ver Se A Mesma Coisa Eu Vou Nessa Então Muito Obrigado Você Que Assistiu A Gente Se Vem Numa Próxima Valeu Falou Abraço